Bom, agora eu vou dar mais um motivo para você se cuidar um pouquinho mais. Vamos falar agora sobre imunidade, que é, em síntese, a capacidade do organismo de se defender de invasores. Que invasores? Vírus, bactérias, fungos, que podem causar um monte de doenças. E para isso nós vamos entender o que é mito e o que é verdade. Com a ajuda do membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, que foi médico-diretor-superintendente do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, Albert Einstein. Boa tarde, Luiz Vicente Rizzo. Boa tarde, como vai? Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado por me convidar a noite. Ah, mas esse é um assunto que interessa a todo mundo. Fique à vontade como se estivesse na sua casa, o que na verdade está. Muito obrigado. Vamos começar. Doutor Luiz, vamos começar falando da importância da imunidade? Sim, o sistema imune é responsável não só pela defesa do organismo, contra vírus, bactérias, protozoários, fungos e toda sorte de... Mas ele também é responsável por o que a gente chama de vigilância imunológica contra as células cancerosas, por retirar as células envelhecidas da circulação, por todo o reparo celular. Então, quando você tem uma lesão, um corte, alguma coisa, são as células do sistema imune que reparam. Então, o sistema imune é responsável pela manutenção da homeostase do organismo, o dia a dia e ter certeza que a gente está pronto para a luta, né? Pois é. Histologia é uma coisa muito, muito complicada, mas nessa hora a gente vê da importância da imunidade em relação a ela, as células. Vamos às afirmações. Eu tenho um monte de coisa aqui que mandaram para mim para saber se é mito ou se é verdade. A primeira, isso tudo de telespectador, as mulheres têm a imunidade mais baixa durante a TPM, mito ou verdade? Mito. Bonitinha, viu? Você que está preocupada com essa história, aí, ó, é mito, essa história de TPM. Olha, vamos para outra. Nas estações mais frias, a imunidade baixa, mito ou verdade? Essa depende. Na realidade, se você mora em um país do hemisfério norte, principalmente do norte do norte, onde a exposição aos raios solares durante o inverno fica muito restrita, é verdade. É verdade porque a vitamina D é muito importante para a manutenção da imunidade. E é verdade porque a vitamina D e o ritmo circadiano têm uma importância muito grande no nosso cérebro. O sistema nervoso e o sistema imune comunicam-se. O sistema nervoso, o sistema imune e o sistema endócrino são os três pilares que mantêm o corpo funcionando. Então, você pode ter o que se chama de cabin fever, né? Que é o fulano que fica deprimido durante o inverno justamente porque não vê a luz do sol. Este tipo de depressão altera a função do sistema imune. Num país como o Brasil, onde o inverno, mesmo nas regiões mais frias, não cursa com grandes períodos sem luz, não. O que acontece é que as pessoas têm uma impressão. E impressão é um problema, né? Se você sentar no seu jardim, obviamente não souber nada de astrofísica, né? Às cinco da manhã, às seis da manhã, e você vir o sol nascer, e você ficar sentado lá, até a hora que o sol se põe, parece que o sol deu a volta na Terra. E a gente sabe que é a Terra que dá a volta no sol. O que acontece durante o inverno é que você tem muitas coisas que circulam durante o inverno. Não porque a sua imunidade está pior, mas porque o tipo de transmissão dessas doenças é via o contato social. E no inverno você vai ficar mais dentro do que fora. Aglomerações. Aglomerações de pessoas. Então, você está andando de ônibus ou no metrô, a janela está fechada, né? Você tem maior chance de adquirir doenças contagiosas por conta disso. Não porque a sua imunidade esteja pior. Está pior, no caso, como eu falei, das pessoas que estão sujeitas a pouca exposição solar. Outra coisa que acontece muito no inverno é que o fulano resolve tirar aquele casaco que ele não usa há um ano atrás. 15% das pessoas são alérgicas. Claro. Então, você dispara uma alergia e a alergia precipita sintomas que são muito parecidos com o resfriado. O nariz escorrendo, o olho inchado, né? Então, a história do inverno, ela só é verdade se você morar num lugar onde tiver pouca exposição solar. Fora disso, é uma coisa comum da estação. Do mesmo jeito que as pessoas que moram no hemisfério norte têm febre do feno durante a primavera, porque é quando tem pólen. Aqui a gente não tem esse negócio, porque tem polinização o ano inteiro. Então, quem tem alergia à gramínea, expira o ano inteiro. É verdade. Não só na primavera, né? Verdade. Bom, tem outra aqui. Essa aqui, já ouvi muitas coisas. Tomar vitamina C ajuda o sistema imunológico? Mito ou verdade? Mito. O que acontece com a vitamina C é que se você tomar muita vitamina C, mais do que uma grama por dia... Ela é excretada, né? Ela sai toda na urina. Você vai ter o que a gente chama um xixi muito rico, não é? E você paga aquele negócio pra tomar ali e fica a carne pra chuchu. Existem, entretanto, algumas evidências que mostram que, sob determinadas condições, para um número muito pequeno de pessoas, isso diminui a morte de algumas células. Então, pra muito pouca gente, sobre algumas expectativas, sobre algumas... em alguns casos, realmente faz algum sentido. E aí, aquela história, né? As pessoas sempre lembram do pouco usual. Eu chamo isso do princípio do Bill Gates, né? Porque, o que que acontece? O cara não quer estudar. Então, ele fala assim, olha, você vê o Bill Gates, ele saiu de Harvard e ficou bilionário. Quantos bilionários você conhece que saíram de Harvard? Um. E, compensação, quantas pessoas que saíram de Harvard e hoje estão, sei lá, fazendo trabalhos que não são de bilionários? Centenas de milhares. Só que você só lembra do sobrevivente, né? Então, como tem uma pessoa que você já ouviu falar, que tinha muito problema, muita infecção, como é só tomar vitamina C e ficou ótimo, você assume que isto serve pra todo mundo. Não é verdade. Isso é uma bela analogia. Adorei. Adorei. Tem outro aqui. Bom, mas se a pessoa tiver a vitaminose C, tudo bem, né? Não, isso é outra história. Que vitaminas deve tomar? Olha, do ponto de vista imunológico, o que é importante é ter uma alimentação balanceada. Tá. Então, se vitamina D é muito importante, vitamina A, vitamina E, vitamina C e B são as mais importantes. Essas coisas todas, realmente, elas fazem parte da resposta imune. Assim como microelementos, o zinco, selênio. A verdade é que o nosso corpo é uma máquina super bem bolada. Então, se você tiver uma alimentação minimamente balanceada, não estamos falando de coisa muito precisa com nutricionista, com nutrólogo, essas coisas não. Minimamente balanceada, você absorverá de uma dieta basicamente normal, com arroz, feijão, alguma fonte de proteína, verduras e tal. Você vai absorver tudo o que você precisa. Mas as quentes são essas. É A, B, C, D. O pessoal gosta muito de dar isso daí porque tem uma vantagem enorme. Tem pouco efeito colateral. É verdade. Agora, então eu devo entender que uma alimentação inadequada, não adequada, influencia na imunidade. Influência na imunidade, influencia na imunidade, influencia na sua vida como um todo. Eu gosto de dizer que sempre o que faz bem para o corpo faz bem para a sua imunidade. Junk fruit. Esta não é boa. Aí, tirando aquela alface, a cebola e o tomate, o resto todo não lhe ajuda. Até porque, mesmo a carne do hambúrguer, a gente não sabe bem qual é a origem. É bom, é. Também tem isso, né? Bom, outra coisa. Mito ou verdade? A gripe pode acontecer após uma exposição a um vento frio. Mito. O famoso resfriado... Todo mundo diz que é o contrário. Pois é. O famoso resfriado, na realidade, ele está associado a algumas alterações que você pode ter, mas não a gripe. O resfriado, sim. Porque resfriado e gripe são duas coisas completamente diferentes. Gripe é um negócio causado pelos vírus da família da influência, é um negócio grave, que você pode morrer dele e tal. Resfriado pode ser causado assim, porque você tem uma pequena baixa da imunidade. Se você tiver, mas não é só o vento frio, e é essa que é, de novo, aquela história do que as pessoas põem na cabeça por conta das informações que elas têm. Qualquer mudança abrupta de temperatura vai comprometer a sua imunidade. Por motivos diversos. Eu podia falar duas horas sobre isso aqui. Mas por motivos diversos, essas mudanças abruptas, elas comprometem a sua imunidade. O que acontece é que os rinovírus, que são os vírus que causam o famoso resfriado, eles, de modo geral, estão presentes. Você deve ter algum, eu devo ter algum. A hora que a imunidade dá uma baixadinha, você tem um resfriado. E ela pode ser por conta de um vento frio, ou porque você entrou, você estava na piscina e está quente, entrou na água gelada. Tem motivos pelos quais você modifica a imunidade. Mas gripe não. Gripe você vai pegar se você tiver contato com alguém que tenha o vírus da influência, e tiver gotículas, alguma coisa assim. E é um vírus muito ubiquito. Diferente de outros vírus que você tem suscetibilidade, tem gente que pode pegar, tem gente que não pode pegar, por exemplo, até o vírus do HIV, você tem pessoas que não são suscetíveis a pegar. São poucas, mas que não pegam HIV de jeito nenhum. O vírus da gripe, não. Ele é um vírus, sim, bem democrático. Ele pega em qualquer um. Então, não é o vento frio que vai te fazer mal, não. Pegou em mim já. É, H1N1. Enfim, tem outro aqui. Os recém-nascidos não têm imunidade. Mito ou verdade? Isso é verdade. Até os seis meses de idade, as crianças vivem da imunidade que elas herdaram transplacentária pela mãe e da imunidade que vem via leite materno. Por isso que a gente insiste tanto que a amamentação até os seis meses é o mínimo aceitável. E é tão importante que a gente tenha licença maternidade no Brasil, tem muitos países que não têm esse tipo de coisa. Porque é muito, muito importante. Não só para o momento, mas porque tudo isso que acontece nesses primeiros seis meses, o sistema imune é um sistema inteligente. Ele vai aprendendo com as infecções que você tem. Por isso que você pega a maior parte das infecções que você pega, você pega uma vez só. Por que a gente pega a gripe várias vezes? Porque são vários vírus diferentes. Eles têm uma capacidade de mutação e tal. Então, este período dos primeiros seis meses de vida são muito importantes para o sistema imune das crianças aprender o meio ambiente. Por que a gente não tem sistema imune? Porque se esperasse até o sistema imune ficar pronto, a gente ia nascer com a cabeça desse tamanho, não passava onde precisava passar. Então, você tem que nascer um pouquinho mais cedo e aí a natureza deu um jeito da sua mãe te passar alguma imunidade e tal. A partir dos seis meses, você começa a produzir os seus próprios anticorpos. E a partir daí, até os dois anos de idade, o seu sistema imune se desenvolve. Algumas crianças têm um sistema imune que é um pouco atrasado. Então, a gente chama imunodeficiência atípica da infância. Pode durar até os seis anos para a criança chegar à imunidade que ela deveria ter com dois. É relativamente raro, mas existe. Mas é isso. Realmente, as crianças até os seis meses de idade não produzem nenhum anticorpo próprio. Outra, que perguntam aqui. Vacinas ajudam a fortalecer a imunidade? Lato senso, sim. Então, é uma verdade. Estrito senso, não exatamente. O que acontece com a vacina é que ela funciona como se ela fosse... Como eu falei, o sistema imune é um sistema inteligente. Então, a vacina funciona como se ela fosse o retrato falado do bandido. Porque ela não é o bandido de verdade. As vacinas são ou de vírus mortos, ou bactérias, ou pedaços de vírus, ou pedaços de bactérias, ou atenuados, quer dizer que não são capazes, teoricamente, às vezes eles revelam, de causar doença. Mas é o suficiente para o seu sistema imune entender que aquele componente molecular é perigoso. E você cria, então, uma memória imunológica. Quando você encontrar o bandido de verdade, você já tem o retrato falado, você não deixa o bandido tirar o revólver. As suas analogias são maravilhosas. Estresse. Altera a imunidade? Verdade. Verdade. Não altera do jeito que as pessoas acham. Então, você fala assim, ah, eu estou doente porque eu estou estressado. Não, você está doente porque... Tem uma doença causada pelo estresse, que é a cardíte de Takatsubo, que é a síndrome do coração partido. O resto todo, o estresse só faz piorar. Então, se você tem psoríase, ela vai piorar se você se estressar. Se você tem asma, ela vai piorar se você se estressar. E, obviamente, a qualidade da sua imunidade piora. Isso tem uma razão, de novo, eu podia falar horas sobre isso. É uma razão biológica da maneira que nós nos desenvolvemos na natureza, desde que éramos homens das cavernas. Mas o estresse, especialmente esse estresse que nós temos hoje, que é o estresse continuado. Porque o ser humano foi bolado para estresses curtos. 30 minutos. Era o estresse de 50 mil anos atrás. Você sai para caçar alguma coisa e não ser caçado. Para buscar comida e não virar comida do tigre de dente de sábio. Mas esse é um estresse que demorava 30 minutos. Hoje, o estresse, a preocupação com os filhos, a preocupação com a economia, com a violência urbana. E a gente não foi bolado para isso. Então, atrapalha muito o sistema humano. Passa raiva e é horrível. Ai, que Deus do céu. Quanto tempo eu tenho, diretor? Um minuto. Tem uma coisa aqui que eu achei interessante. Porque tem muita coisa. Meu Deus do céu, manter as mãos limpas, ajuda a manter a boa imunidade. Isso é um mito também. E essa coisa aqui, vegetais, frutas, peixes, assim como salmão, bacalhau, sardinha, ajudam nas defesas do corpo. Mito ou verdade? Mito. Mito. Fala tanto nisso, né? Fala porque é alimentação saudável. Essas coisas todas que você falou fazem parte de uma alimentação saudável. Mas elas são intercambiáveis. É o conjunto da obra que é importante. Não é uma coisa só. Não é ou salmão, ou a sardinha, ou o alho, ou sei lá o quê. Você pode comer 50 cabeças de alho. Se você não tiver proteína o suficiente, não tiver outras fontes de, por exemplo, microelementos que você tem nos vegetais crucíferos, como brócolis, você não vai adiantar nada, não vai resolver nada sem imunidade. Se você comer salmão todo dia e só o salmão, não vai ficar bem. Vai voltar naquela questão que você fez para mim antes. Se é uma alimentação saudável, é importante para a imunidade. Sim, saudável. Não necessariamente este ou aquele elemento. Correto. Olha, é uma pena, viu, que eu queria continuar, viu, Aninha? Tanta coisa que eu queria saber aqui, meu Deus. Televisão, assim, estamos aqui, sei lá, 18, 20 minutos, parece que passou dois minutos. Passaram dois minutos. Então, eu quero te agradecer muito, doutor Luiz Vicente Riso. Volta, porque tem muita coisa que eu fiquei aqui sem perguntar, que são dúvidas de nossos espectadores. Este médico imunologista que nos premiou é o doutor Luiz Vicente Riso. Agradeço muito e fica o convite aqui no ar. Volte. Muito obrigado, será um prazer. Obrigado, querido. Obrigado. 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 Obrigado.